Olá pessoal, eu sou Fernanda Vansini, sou consultora comercial aqui da FS Educa e hoje a gente vai fazer um passeio pela sede, conhecer todos os detalhes pra você que ainda não é aluno ficar aí com gostinho de conhecer e pra você que é aluno matar a saudade e logo vir tomar um café com a gente, vamos lá? Pessoal, aqui tá a parte dos banheiros, são dois banheiros unissex, aqui a gente como tá num momento pandêmico aqui no Brasil, a gente tem aqui toda a instrução de prevenção pro Covid-19 aí, né? Então a gente tem todos os cuidados aqui, álcool gel, olha que gracinha, dá uma olhadinha no banheiro, vamos dar uma olhadinha, olha só, muito fofinho. Vamos continuando aqui, gente. Aqui pessoal, um detalhe muito importante, a gente tem aqui algumas máscaras de acetato, a gente tem também aqui ó, álcool etílico spray, que a gente tem aqui uma caixa deles, a gente tem aqui um monte de máscara, tem mais máscara aqui, a gente tem sapatilha, a gente tá tomando todos os devidos cuidados, tem álcool gel, né? Como a gente viu ali, em todo cantinho da sede, então a gente tá tomando todos os cuidados pra prevenção e todos os alunos vão ter esse carinho, esse cuidado aí, quando estiverem aqui com a gente, tá bom? Vamos continuar. Pessoal, agora a gente vai ver o mais importante aqui da sede, a nossa sala de aula, o nosso cantinho de conhecimento, onde tudo acontece. Vamos lá? Olha só, que linda! Essa é a nossa sala de aula, olha que vista, ela é bem espaçosa, olha só, que linda! Vamos chegar aqui mais pertinho. Aqui, gente, olha só, a gente tem o self-cleaning, quem já conhece aí, comenta pra gente, quem já usa. Aqui tá a nossa lousa de vidro, a gente tem um projetor aqui que desce eletronicamente, a minha projetor, pras nossas aulas. Aqui a gente tem dentro da sala de aula também a nossa biblioteca, em homenagem ao John Richard, quem já conheceu, comenta aí também, um grande homem. A gente tem aqui uma variedade enorme de livros, revistas, a gente tem as normas pra consulta de facilities, enfim. Olha só, outro ângulo da sala, muito legal. Aí eu vou levar vocês ali, no finalzinho da sala, a gente tem os lockers, a gente faz bastante treinamento aqui, as pessoas ficam o dia todo. Então, é importante ter um cantinho seguro, né? Olha só, vou abrir aqui pra vocês verem. Aqui o locker, ó, tem vários, pra todos os alunos. Cada um, se quiser, guardar, levar sua chave pra dar uma saidinha, ficar tranquilo, seguro. Gente, eu vou mostrar também pra vocês aqui como fica pertinho do metrô. Olha só, esse prédio aqui, ó, que vocês estão vendo, esse aqui, ele já é o metrô Butantan, linha amarela. Está do lado da nossa sede. Bom, pessoal, essa foi então a visita na nossa sede, espero que vocês tenham gostado. Escreve aí os comentários pra gente, deixa o seu joinha. A gente espera vocês aqui pra tomar um café logo, logo, que tudo isso vai passar. Se Deus quiser, beijos, fiquem com Deus e não esqueçam de dar o seu joinha. Tchau, gente! Tchau, gente!